Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês, galera? Tá sucesso total! Espero que você esteja entendendo e desenvolvendo a biologia de uma forma maravilhosamente curta, rápido e objetivo. Porque eu sei da tua necessidade. Hoje, continuaremos com o trabalho em relação ao estômato. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui no canal, curta essa parada, desenvolve junto com a gente. Então, roda essa vinheta! Galera, vamos trabalhar aqui? Estômato, continuar. Na primeira, o vídeo a gente falou de quem? C3 e C4. Agora, nós vamos falar sobre vegetais do tipo CAM. Os vegetais do tipo CAM, diferente de C3 e C4, eles têm uma baixa disponibilidade de água. Bilbil, o que quer dizer CAM? CAM quer dizer metabolismo no ácido das crassoácidas, ou em português, MAC. Beleza? E esse carinha aqui, metabolismo, ácido das crassoácidas. Por exemplo, os cactos. Eles habitam em regiões áridas, com pouca disponibilidade de água. Raciocina comigo. Se ele tem uma baixa disponibilidade de água, você acha que ele pode perder muita água? Não! Então, ele vai tentar reter o máximo possível dessa água. Por exemplo, durante o dia, no vegetal do tipo CAM, por ter grande disponibilidade de água, ele abre o hostil. Perderam muita água. Lembra disso? Lembra não? Corre lá no outro vídeo. Assiste lá e depois volta pra cá. Foi? Então, esse carinha aqui tem uma disponibilidade de água muito grande. Então, ele perde água aqui. Só que esse não. Bilbil, mas no sertão, o calor é intenso. Com a molesta dos cachorros doidos. É virado na gota serena. Durante o dia, a temperatura lá em cima, a intensidade luminosa é alta, a atividade fotossintética é alta. Ué, e por que não abre? Porque nesse cara, ele vai ter um controle eficiente, de forma absurda, dependente de quem? Do potássio. Eu preciso que você entenda isso. O potássio vai ser o meu regulador osmótico aqui. Como assim, Bilbil? Durante o dia, ele vai realizar fotossíntese. Óbvio. Ele vai realizar? Vai realizar. Ele tem luz? Tem luz. Então, vai realizar fotossíntese? Tem realização de fotossíntese. Só que eu não posso deixar isso aqui abrir. Porque se ele abrir, perde muita água. E ele não pode perder água. Ele não pode perder muita água. Então, o que é que ele vai fazer? Quando a concentração aqui começar a aumentar devido à atividade fotossintética, ele pega esse potássio e joga aqui pra dentro. No que ele joga aqui pra dentro, o que é que vai acontecer? A água, ao invés de vir pra cá, como tá representado pro C3 e C4, migra pra cá. No que ela vem pra cá, ó, a concentração aqui, o volume de água diminui e aumenta aqui. Consequentemente, fecha o hostíulo. Então, no vegetal do tipo cano, eu quero que você entenda que durante o dia ele fecha o hostíulo pra evitar a perda excessiva de água. Perfeito? Aí você deve estar perguntando, viu, Bill? E o CO2 entra onde? Cadê esse CO2 pra fotossíntese? Ele vai entrar? Vai. Só que durante o quê? A noite. O mesmo potássio que veio pra cá pra evitar a saída da água pra aumentar o volume aqui, durante a noite ele migra pra cá, aumentando a concentração aqui, fazendo com que essa água agora venha pra cá, durante a noite. Bill, Bill, por que ele faz isso durante a noite? Porque durante a noite a intercidade luminosa é maior ou menor? Menor. Se ela é menor, a temperatura também é o quê? Mais baixa. Se a temperatura é mais baixa, quando eu abrir o hostíulo durante a noite no CAM, a perda de água vai ser maior ou menor? Menor. Então, se eu tenho menor perda de água, isso é bom pra ele que tem pouca água. Foi ou não foi? Ou tem uma baixa disponibilidade de água e aí ele recupera, no caso ele realiza essa troca, né, durante a noite. E aí o CO2 que foi assimilado durante a noite é utilizado durante o dia para a fotossíntese, beleza? Tranquilo isso? Fácil ou difícil? Cuidado, por que isso é um assunto importantíssimo e que muitas vezes dá um blei-blade na sua cabeça, tela azul. Cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Galera, é assim que eu espero ter te ajudado. Se você não entendeu, volta esse vídeo e assiste de novo, beleza? Gostou? Comenta, curte, divulga, se inscreve, faz tudo de biologia, porque o Bill Bill sabe, vem comigo.